O Fórum Igualdade, um encontro feminista, foi uma ideia que se teve em Angé durante o primeiro Fórum Igualdade, no âmbito desta temporada cruzada, Portugal-França, e conseguimos agora concretizar aqui em Guimarães. Foram dois dias e meio com muita troca de ideias, com muita criatividade, muita imaginação também, mas que deixou bastante claro de que ainda há muita coisa para fazer, mas que é possível. É possível se acreditarmos, é possível se trabalharmos em conjunto, é possível se juntarmos as áreas intersectoriais e se contarmos com a área da educação e a área da cultura, para alavancar exatamente as mudanças consistentes que precisamos fazer. Este foi um fórum mesmo muito interessante e espero que haja outros para breve. Obrigada. Obrigada.